A década de 80 trouxe para a família mais um filho e com isso a necessidade de um carro maior. E aí chegou ela, a Adelina Flex 81, com espaço suficiente para caber muita história nesse tempo. Bem amigos empurradores de carro de todo o Brasil, falamos com imagens diretas aqui do bairro do Centro Automotivo Vitor. Hoje recebendo aqui estes dois irmãos que têm em comum, mais do que os pais, também têm em comum a paixão pela Adelina que eles conviveram desde criança, é ou não é verdade? Verdade. Seu irmão nasceu e graças ao nascimento dele, meu pai precisava de um carro maior. Minha mãe tinha um fusquinha, né? Fusquinha azul calcinha. E não dava para caber três homens dessa estatura, né? Três meninos já de peso, né? E que comiam um pouco, né? Pode ver. Então, um amigo dele tinha pedido para guardar essa Belinda lá em casa, que é o único dono. E aí, meu pai falou, ó, o seu carro está aqui. Ele tinha comprado outro carro, só tinha uma vaga na garagem. E falou, ó, e vende esse carro, porque eu estou precisando de um carro grande. Seu carro está bom, de boa procedência, uma boa mecânica, na época. Vendeu o Fusca e ficou com a Belinda. A Belinona. Belinda 2. Belinda 2 verde. Flex. LDO. LDO, monocromática. E flex. Interior marrom. Ó, rapaz. E flex mesmo. Flex de verdade, porque ela é álcool, de documento. É, mas eu já coloquei álcool, gasolina, álcool de farmácia, 46. 46 só? É, carnaval, né? No carnaval... O álcool que tinha, você tinha vivido. É. E aí chegou uma hora do carnaval, já estava posto, gasolina fechado, já estava a casa de todo mundo fechada. Só tinha farmácia aberta. Eu nem vou falar o lugar, não, porque eu peguei fiato e esqueci de pagar. Botou 2 litros de álcool 46 na Belina. 2 litros de álcool 46 e cheguei até o posto. Rapaz. E lá eu coloquei um pouquinho de gasolina e um pouquinho de álcool para dar aquela equilibrada, né? Aquela equilibrada. Hoje em dia eu harmonizei, né? É harmonizado. Então é um carro flex, assim... Raiz. Raiz. Nenhum outro. Primeiro flex da história do Brasil, Arthur. A Belina roda até com urina no tanque, né? A Belina tem essa... Dependente de quem for, né? A Belina tem essa vantagem. Mas aqui, então você foi o responsável por trazer esse presente para a família. Sim. E passou muito perrengue dentro da Belina aí. Foram quantos anos convivendo com a Belina? Nossa, a Belina faz parte da minha vida. Eu dormia no porta-malas dela. Xiqueirinho. Era pequeno, xiqueirinho. Já abri o porta-malas voltando de festa. Parava no trailer do bairro e comia sanduíche sentado na... Sentado aqui. Sentadinho com as perninhas para o alto. No porta-malas. No porta-malas. Famoso podrão, né? Mas que festa é essa? Você estava indo e não tinha comida? Ou é a vontade que não acabava? Era o estômago alto, na verdade? A gente sofreu esse problema do estômago alto. O estômago é até aqui. É. E aí, com quantos anos de idade você... Ou meses. Pode ser meses, né? Você empurrou a Belina pela primeira vez. Você lembra, não? Anos lá. Eu ia dizer, tem o quê? Uns cinco, sei, anos? Depende. Quando ela era da minha mãe, não empurrava, não. Mas quando ela passou por anem... Não, quando ela era da nossa mãe... Primeira vez que eu troquei pneu na minha vida, eu tinha uns nove, dez anos, troquei na rua da Bahia, Centrão, duas horas da tarde. Aquele sol gostoso e o pneu furou. Minha mãe não sabia trocar. Eu aprendi a trocar pneu com a Belina. Ainda bem que ele era mais rápido um pouco, três parafusos. Três parafusos, então foi mais tranquilo. Mas se de pobre com o carro, ele aprende a mexer igual aprende a nadar, tipo assim, joga lá e fala, vai, vai ou fica. É, eu tenho um caso desse aí, com a minha esposa, né? Começo de namoro, a gente... Vamos para o Cabo Frio, pobre, ou vai para o Cabo Frio ou para Guarapariz. Exatamente. Aí fomos para o Cabo Frio e tal. Chegou na orla, a tulipa da almocinética soltou, que já era um defeito recorrente. E aí, na orla da praia, olho para um lado, olho para o outro, buzinando. Minha esposa nunca tinha dirigido na vida. Aí eu virei para ela e falei, passa para cá. Ela falou, mas não sei o que fazer. Eu falei, ó, pedal do meio é o freio. Se vira. Vou arrumar uma vaga aqui. Dei sorte, saiu um carro lá, empurrando. Coloquei a almocinética no lugar, fiz o par em nós. Encaixou, né? Encaixei no lugar, dei umas porradinhas lá, lá, lá. E fui. E voltou para a PH com ela, desse aí. Não, aí eu parei na mecânica lá. Falei, esses caras na praia vão arrancar o couro, né? Falei, não. Você lembra, sabe aquele pino lá? Até tem, eu tinha mesmo. Eu tinha trocado, tinha dois reservas. Eu só não troco porque eu não tenho ferramenta. Mentira. Não sei trocar, não, mas eu falei isso. O cara dá o desconto, né? Aí o cabra, não, dá cinco reais. Aí eu troquei lá na pedra rodoviária de Cabo Frio. Voltando, meus afilhados vieram comigo. E aí com duas crianças, a mãe dele e a minha esposa. Logo depois que acabou a concessão do pedágio, quebra o pino da almocinética de novo. Na serra. E aí... Assim, o rebote vai até aqui. Ela estragou aqui. E a noite. E eu lembro que toda vez que ela é uma quinta marcha meia adaptada, ela é de cinco marchas. Ah, é? É, não é qualquer uma, não. Mas a quinta marcha era de... Aquela que você passa a mão na perna da... Mas de fato você inventou a quinta marcha igual você inventou mover a Alco 46. Então, esse já veio do meu pai. Isso já é a invenção do meu pai. Já é a quinta marcha não original. É aquilo. É engenharia. A cor de pai, mas melhor. Exato. Isso aí. Então, eu acho que é de um outro corcinho mais novo, porque ele trocou a caixa. Eu sabia que se colocar a quinta marcha, soltava. E eu com duas crianças no carro, falei... E agora? Coloquei lá, bati, encaixei, balancei. Tá encaixado. Rezei dois, pai nosso. Minha esposa pegou o tercinho, dei rezando lá de Petrópolis aqui. E vim de quarta marcha de Petrópolis a Belo Horizonte. Sem voltar a marcha? Sem nada. Igual a Ayrton Senna e Interlagos. Com apenas uma marcha. Com apenas uma marcha. Eu tava com medo de voltar, reduzir e soltar. E eu tinha medo de jogar a quinta e soltar. Mas e se você fez chegar na oficina bancando o entendido? Eu já fiz também. Quando eu comprei a Blazer, eu queria levar pra olhar o ar-condicionado. E eu falei assim, eu não vou chegar falando, olha esse ar-condicionado. Porque o cara vai mandar trocar com o preço, o cara vai mandar trocar tudo. Então pra parecer que eu entendo. Eu cheguei lá e falei, troca o filtro do ar-condicionado pra mim que é o PCC. Vai trocar, isso é sempre bom trocar. E aí se ele achar um problema e falar, mete dele. Aí eu falei, troca o filtro do ar-condicionado pra mim. Então eu falei, mas Blazer tem filtro de ar-condicionado, não? Fui pagadinho, entendi, fiquei dois metros pra baixo do entendimento. Você pilotava também, Abelinho? Não, não. Quando eu tirei a carteira, ela já não tava andando assim muito. Ele não tirava da garagem. Aí foi quando ele passou o carro pro atual dono. Ah, você passou o carro pra frente. É. O atual dono faz o que da vida? Ele é pedreiro. Então a Abelinho encontrou o destino dela. É, é isso. Foi pros braços de quem? De quem ela tinha que ir mesmo. Isso. E aí eu passei com um amigo meu. E aí ele tá lá em Ravena com ela, do lado galinheiro, dentro do cachorro de baixo. E tá utilizado na roça, né? Então eu entreguei ela assim, na minha visão, um excelente estado. Amarrado no para-chota. Ah, não. Não, vai ser excelente estado. Me diga uma coisa. Que carro que eu preciso de para-choque pra andar? Não é verdade? Andar mesmo anda. Avelina, eu imagino que seja igual a Blaise. Deitou o banco e veio na casa. Já aconteceu comigo. Ah, é? Já aconteceu. Cheguei no sítio. E aí eu já acabei, né? Solteiro. E aí tinha o quarto lá pra todo mundo dormir. Eu caí justamente no quarto que tinha um cara bêbado. Todo mundo tava bêbado. Mas ele tava mais bêbado. E aí ele fez o favor de bofar, digamos assim, no quarto. E parou. Mas fica. Fica. Porque aquele mistura de banco com veja é um cheiro. Isso. Aquela coisa, né? E roça. Tua noite faz frio. Aí fecha a janela. Aí eu falei, eu não vou dormir aqui, não. Eu tive a ideia. Falei, pô. Falei, batei o banco, peguei meu colchãozinho, meu travesseiro, parti o banco e dormi. Melhor do que quem tava na casa. Cara, não tem dúvida. Eu quase pensei em fazer um home. Você quer um motorhome? Tem a dúvida. A pessoa que tá endividada e tem uma Belina, é melhor ela vender a casa e ficar com a Belina do que vender a Belina pra casa. Porque a Belina dá pra morar e ainda anda. A casa não anda. Não anda. Entendeu? E vocês aí é levado pra escola de Belina? Sim. Nossa, na verdade, nossa mãe, ela fazia o serviço de Kombi pros colegas do meu irmão pra levar pro Tiradentes, na Santa Tereza. O mais legal é aquele seguinte, os colegas iam, um no banco da frente, os três no banco de trás e eu ia no Chiquarim. E eu ia junto. Ah, essa aí ia buscar junto. Como é que era? Era bem espaçoso, né? Era o lugar mais espaçoso. Cabia nós dois. Cabia nós dois. Não, meu pai teve um Pocel 2. O mesmo carro. É, não é uma plataforma. Não é uma plataforma, só que porra, céu. E ele foi trocar o banco dos carros, porque na época a gente não tinha essa coisa. Usava o carro, então não tinha aquela coisa. Vamos manter o banco original. O banco não tinha encosto de cabeça, ele foi colocar o banco em encosto de cabeça e aí levou no cara do estofado, o cara tirou as fotos, tirou os bancos, tudo. Mas meu pai não achou que isso era motivo suficiente pra ter que parar o carro. Ele botou um pneu no lugar do banco do motorista e ia dirigir no pneu. No pneu. E eu tenho até hoje a nítida lembrança de eu chegando na escola terceiro período. E era o dia de cantar o hino. Tava a escola inteira em fila no pátio assim, ó. E eu tinha murão, a tela. E eu chegando assim, os meninos... O carro do Daniel, não tem porta! É, a gente passa cada perrengue. É, eu... Nossa. Eu já fiz isso também. Mas eu já entendo. Quantos perrengues, Daniela? A corda do Corsair é muito pesada, né? Então o eixo lá não aguenta. Tem que embuchar ele constantemente. Que isso? Não, eu já tive que embuchar alguma coisa. A corda da Abelina é do tamanho do meu quit. Eu já passei perrengue com a Abelina dele uma vez. Que, ah, nós tavam um churrasco da família e tal. Guarda lá na Abelina. Ele me entregou a chave. Eu fui. Tentei posição. Nada de abrir. Trava de segurança. Trava de segurança é original dela. Aí eu falei, ah, tá bom, vou na passageiro. No passageiro, também tem trava aqui. Isso não abriu o porta-malas. E aí eu desisto. Aí eu consegui abrir o porta-malas e guardar as coisas no carro. Mas detalhe, o porta-malas era uma outra chave, né? É, já era a segunda chave. Na época de 80, era o porta-malas e o... E o tanque. E o tanque eram diferentes. É, uma chava aiada tinha que andar, porque aí você pega a chave de ligar, a chave do porta-malas, chave do tanque, chave de roda, chave 10 para tirar os folos das coisas e mexer. Chave do cadeado daquela... Ah, tinha corrente. Tinha corrente com cadeado. Sistema tecnológico. Uma trava-volante. Uma trava-volante. E espaço de bar do banco, cadeado. Aí se o cara quiser, vai ficar andando em circo. Isso. Se o cara quiser levar, vai ficar andando em circo. Eu vou dar autoestima do pobre de achar que ele precisa botar uma corrente na belina. E tinha lá. Uma vez ele tinha colocado na belé. Algo disparou e era a situação real de emergência, não? Não. Só disparar pra acordar mesmo, você chegar lá e não cedar. E quando estraga o alarme, ele fica disparando e você fica andando com ele disparado e todo mundo acha que você tá roubando. Tô roubando pra belina, gente. É. Tá vendo? Pra belina. Apesar que já roubaram. Roubaram? Que ano isso? Então, um ano exatamente eu não lembro. Mas por muito tempo, né? É. 2003. 2003. 2003, Alonso. 2002, 2009. Eu rodei o interior com os amigos, os primos. Ele não foi essa vez, não. E aí, pobre. Hoje em dia é mother cooler, né? Daquela época, não. Então, mas a gente levava, né? Um isoporzinho. Isopor. Porta mala é grande. Acho que eu fui percussor da moda do cooler. Não, é porque eles pegam as ideias do pobre, dá um nome gringo e vende mais caro. Sim. Start stop, o carro desligar no sinal. O corcel do meu pai fazia isso. Mas você tava contando. Paramos o carro lá perto do rodeio da cidade de Caranaíba. Bom pobre, com carro velho, anda com as duas chaves, né? Vai que quebra. É. E aí eu falei, ó, tá um cooler lá e contou uma chave aqui, vou ficar com a outra e a gente vai dividindo e vai bebendo, né? E aí eu cheguei pra beber, olhei e falei, eu coloquei meu carro aqui. Você tá tão tonto que eu não sei onde eu falei com o carro? Aí eu olhei, olhei, olhei. Não tá aqui não. Aí eu voltei lá pra dentro e perguntei meu primo, você viu a Belinda? Não. Eu desesperei, já fui atrás do sargento da cidade. Já falou, roubaram meu carro. Cidadezinha desse tamanho. Falei, você tem certeza? Ninguém rouba carro aqui não. Cidade pacata, tranquila. E aí eu falei, roubaram meu carro. Ele falou, você pegou a chave pra alguém? Aí o bobão aqui, pra não, né? Falei, o cara vai ir lá no meu primo, vai impressionar ele. Sacanagem. Não, só tem uma chave que tá comigo aqui. Então vamos lá. E o sargento, onde você deixou? Meusam as perguntas. E aí do nada meu primo chega. Aquele primo que eu perguntei, você viu o carro? Achamos o seu carro. Falei, Tiagão. Acharam o meu carro? Aí o sargento, beleza, acharam o carro. Beleza, pode ir embora. Aí o bobão aqui, né? Falei, não. E se eles usaram o meu carro pra transportar a droga? Sei lá, sequestrar alguém. Não, preciso que o senhor me acompanhe lá. Imagina você usar uma velhina pra sequestrar alguém. Aí você pega a pessoa, tá no carro, tá no carro. Empurra. Desce do carro aí, empurra. E aí foram estacionar ela no alto do morro mais alto da cidade. O sargento olhou pra mim. Aquele carro lá. Tem certeza que precisa olhar? E eu preocupadão, tem. E aí o sargento subiu o morro me xingando. Vou pegar esse ladrão aí, vai ver. Só que nós chegamos lá no carro, eu achei a coisa muito estranha. Porque ele tava bem estacionado. Com o volante desterçado. Com a minha jaqueta. Sua não. Minha. Era dele, é verdade. Era minha. Era a jaqueta dele. Ele é sentido com isso, cara. É, é nossa. Ele é sentido com isso. Eu falei, estranho. Uma bebida lá. Não roubaram nada. E aí eu entrei no carro, sargento olhei, está tudo ok. Ah, tudo tá ok. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. E desceu. Porque a gente, antes de ligar o carro, a gente liga o rádio, né? Se não tiver rádio, o carro não funciona. Meu carro é assim. É. Liguei o rádio, com a fitinha de pagode. Eu nem gosto de pagode. Ué. E a fita do meu primo tocando. Na hora eu matei a charada. E o que que é feito, no final de contas? É uma pegadinha. É uma pegadinha. Que ele recebeu de sacanear, esconder o carro pra fazer eu passar raiva. E fazer o cidadão gastar o dinheiro dos seus impostos pra PM e entrar no carro. Isso. E ainda bem que o PM não foi averiguar, né? É. Se vai, não acabou não. Mas aí depois nós fizemos uma pegadinha com ele também, chamamos uma galerinha lá. Chamaram o cara maior que o policial. Isso. Você mexeu com uma mulher, já é branco. Ficou mais branco ou azul, de tão branco que ele tava. E você imagina o policial, né? Que você falou. O cachorro vai roubar o meu carro. Roubar o seu carro aqui na cidade. Aí o cara ainda vira e pergunta, que carro aqui é? Uma belina. Roubar a sua belina? Ele fez essa cara? Ele fez essa cara? Não é possível. Roubar a sua belina, então. Aqui? Olha só. Bom, então já que vocês gostam dos carros mais clássicos, tradicionais. Então nós vamos agora fazer vocês analisarem aqui com as joias raia que a gente encontra na internet. Vamos pro quadro especial Agora, NASA. Todo mundo sabe que o brasileiro deveria ser estudado. Porque a gente consegue fazer coisa que nenhum outro povo consegue. Aqui no Brasil prevalece o ditado. A montadora faz, nós melhora. É. Se pessoas como nós aqui que estão no trânsito, passando em perrengue com chevette, não sei o quê, se fôssemos nós os projetistas dos carros, meu amigo, você pode ter certeza que a manutenção ia custar 50 centavos, é um anel de latina, resolvia nossos problemas dentro da indústria. O engenheiro não sabe fazer isso. Esse aqui, eu acredito que deve ter sido o primeiro projeto da Auto Latina, que foi a junção da... Fiat com a Ford. Na época foi da Volkswagen. Fiat com a Volkswagen. É, então esse aqui é a Auto Italiana, porque foi Volkswagen com Fiat. Olha o que vocês acham aqui deste Gol 147. Pisa maravilhosa. Lindo demais. Olha os rodões. Veloz e furioso, pô. E pior que assim, tem uns que fica bom. Esse aqui ficou meio em nota 8.8. Porque ele é quadrado à frente com um redondo. Acho que você não põe à frente do Gol quadrado. Ele podia colocar o emblema GTS. É. Sim. Agora a gente fica se perguntando o que acontece com o carro que o cara tem com a frente de Gol, né? Será que é de propósito? Será que o cara dá PT num negócio desse? Boa pergunta. Temos mais opção aqui, ó. Nada, nada. Temos aqui um Celta Picape. Precursor da Montana. Precursor da Montana. É a Montana Working. É. O Celta Working. Eu acho que a verdade é o nome dela é Montanha. Montanha. Montanha de problema. Só se for lá. É, é o Ornô Médio também. Ficou parecendo uma carrocinha aí. É. Mas aqui, tem fábrica que faz isso e fala que é um novo carro. A Renault não tirou só a tampa do porta-malas do Dustin e ele não criou o Auro? Isso faz sentido. Aqui, ó. Tem mais coisa aqui, ó. A caminhonete. Olha que coisa maravilhosa, né? Oh, beleza. Com a força que deve ter isso aqui. Eu digo que esse Ford aqui é tão pequeno, se você sair com o cinto rebatido, batido, ele vira mochila. Vira mochila. Vira mochila. Ó, isso aqui deve ser tão forte. Se botar uma disputa entre essa caminhonete aqui e a Torro, pra ver quem leva um saco de arroz, tem que vir o Santana e revocar os dois. Olha só. É verdade. Não é à toa que eu tenho o Santana também, então... Ah, vai revocar a Belina. O Santana, guardei esse aqui pra você pro último, ó. Olha o meu coração. O que você acha aqui, ó. Faria isso com o seu Santana? Olha essa picada. Não. Tá de sacanagem. Não ficou ruim, não, viu? Essa dos que nós vimos foi a melhorzinha. É a melhorzinha, mas... É a... É a Gran Savela. É. Olha lá, ó. Beleza. Não, essa deve carregar. E é o Santana Bolinha, já? É, ué. Eu acho que é a Quanto. Não, já é o seu. É o outro modelo, não. É o terceiro modelo. É a Quanto. Dois mil e pouco. É, o terceiro modelo, só que... É, o para-choque é interiço. Não sei se é quanto esse farol aqui, ó. Ah, ele pegou a traseira do Savela. É, parece que ele pegou a... Eu acho que é o Santana. Então o Santana tem uma... Ah, tá, é esse mesmo. É o mais novo, é o Santana. Eu quero ver ele mais novo, né? Olha lá. É o último modelo de Santana mesmo, né? O cara cortou, fez uma caminhoneteira. E ficou não tão... Esse não ficou ruim. É, deve ter sido um Santana Conto, que ele deu uma adaptada aí. E deve ter ficado forte, cabe muita coisa. É, um motorzinho AP 1.8 ou 2.0. Essa Gran Savela aqui vale a pena, hein? Não tem contato ainda aí? Uai, vamos tentar. Vamos tentar pelo menos pra ele ensinar a balanha como é que faz. Se o mano quiser comprar, ela vai no seu, né, não? Não, mas... Entendi, não foi legal. Não, não tá não, mas foi legal. Então hoje a Belina tá lá, de vez em quando você vai visitar? Eu vou visitar. Eu vendi, mas eu vendi e consegui nada. Ah, é? É, tá lá, eu vou visitar. Não transferiu o nome dele até hoje. E você fez igual aqueles times que... Vende o jogador, mas tem preferência pra comprar depois. Isso. Você ficou vendendo e te ofereceu. Isso, justamente. É nesse patamar. Então, ou seja, ela tá alugada, né? Ela tá lá, mas um dia volta. E quem sabe? Quem sabe? Se a esposa deixar, né? Ah, a esposa não deixe. Não sei. Ela também tem um carinho pra ela, eu sei. Chorou no dia que vendeu. Ih, mas cansa, né? Vai, aí, a esposa cansa do... Não, e aquela coisa, você vê que é amor, né? Porque ele dirige uma Belina. Você conheceu ela dirigindo Belina? Não, pior, cara. Eu conheci ela trabalhando, né? E ela, Belina, pra variar, tava onde? Na oficina. Na oficina. E aí, as primeiras vezes que eu saí com ela foi de ônibus. Ela gostava de mim mesmo. Porque saiu pra mim como primeira semana de ônibus e a segunda de Belina. Mas sabe o que você fez o certo? Porque se a primeira vez que você vai buscar ela de Belina, ela ia falar assim... Isso, Belina. Mas como a primeira vez que você foi de ônibus, a segunda que você foi de ônibus, ela falou... Graças a Deus, um carro. Então, já eleva, entendeu? O nível da Belina. Porque você começou de baixo. É. Então, esse foi o Cheio de Graça aqui hoje, recebendo irmãos de sangue e de etanol aqui no nosso programa. Até a próxima semana. Valeu! Valeu! Uau!